Agora pega! Salve rapaziada! Iniciar mais um vídeo pro canal aí. Enrolezinho na patinete aí na cidade aí, tá fazendo entrega. A gente tá meio devagar aí, por isso tá saindo meio pouco vídeo. Porque não tá tendo nem nossas carradas aqui esses dias aí. Devido a alguns acontecimentos né, patinete já tá aí no grau. Tá virando a câmera pro pessoal aí pra tá vendo como é que tá os trinques. O Master Film lá de Uberlândia mandou as capinhas bolivianas pra gente tá colocando ali. O pessoal já tava pedindo os vídeos anterior, mas tava esperando chegar né. E... Salsicha lá de Feira de Santana mandou uma buzina pra mim de presente. Agradecer o Salsicha aí. Vamos tá postando o canal dele aqui e o Instagram que o pessoal tá seguindo. Faz os vídeos ali também, top. Caminhãozinho plataforma ali. Feira de Santana. Irmãozinho do patinete, só que não tem a Gaia aqui ó. Olha aí, deixa eu tampar como é que faz assim ó. Arda ele aqui ó. Beleza pessoal? Tá virando a câmera aí o pessoal tá vendo? Vou tá mostrando a buzina que o Salsicha mandou pra nós aí. Apresentão do amigo. Pra gente ver se pega amanhã na cordinha igual ele ali, que ali tem uma senha viu. É isso aí. Então tá aí pessoal. Patinetinha nos trinques. Tá o pau, tá trocando as... Tirar as Americanas e colocar as Boliviana. Aqui é Pipoca. Instagramzão do Traseira Alta aí ó. Parcerão nosso. A Laura também. Como é que tá o Moedo? Aqui num bairro aqui de Patos de Minas. Mais afastado. É como sempre sexta-feira foi dia de grau né. Esse eu não participei não. Que tá agarrado com outras coisas. Aí os meninos deram o grau no patinete ali. Bicho. Mostrar a buzina de perto ali que o Salsicha mandou pra mim. Esquece não hein. Vai lá no canal dela pra conferir os vídeos do homem lá. Que é top. Ela... Na minha diferença é que ela é um pouquinho mais comprida. Esse... Esse aqui. Ele é um pouquinho mais comprido. Vai mandar o Twy a dar uma buzinada aí pro pessoal. Vem. Ei Twy. Uma buzinadinha aí pro pessoal. Vem aqui. E aí. Ó, tá por volta aí Ai, ai Isso aí, então Ó, pera Vai, cachorro Isso aí, então, pessoal No gap, no ground Calpar Bota de prolongo aí Vou buscar as capinhas bolivianas ali Tá estalando ali, pessoal Vê como é que ficou Alô, é nóis Alô, é nóis aí, ó Caralho, é massa Aqui é o caralho Aí é ok, mano Experimentar a buzina, né Alô Vou ver a coisa Olha a igreja também, hein Olha a igreja também Olha a igreja do mal Olha aí, pessoal Chegou as bolivianas aí Lá da Master Film De Uberlândia Onde que é o ponto de apoio Do GFM lá Mandaram também Um rapaz aqui Buzina de caminhão Pra carro, aí, ó Só que vai em carro Isso aqui é um compensorzinho, deve O Thiago vai tá trocando aqui É, tô esperando aí trocar a primeira roda aí Eu vou ali na loja GFM ali Enquanto eu acabo de trocar Essa Porquinha aí O negócio é tipo assim Dependendo da foto que a gente tá tirando Aquela ali, como ela é muito fina Assim, ó Parece que nem tem, tá vendo? Nos vídeos, nas fotos Aquela ali, como ela é mais Gordinha Apresenta mais A casaria é mais gordinha Igual eu e o Mocha que tá ficando Essa quarentena tá matando Cachaça saiada Churrascaiada Coisarada Olha aí, eu vou mostrar pra sair a diferença Como que é, tipo assim, na foto, tá vendo? Vai sair a diferença, vai dar isso aqui Não que eu Eu acho essa aqui mais bonita Mas ela vai, na roda preta, ela vai apresentar mais É isso aí, o Thiago vai continuar trocando aqui Enquanto eu vou Ali na loja GFM ali Aqui no posto da Venui, ó Onde você encontra a loja GFM De Passos de Minas, sentido Lagoa Formosa Lá, Passos de Minas, ó Chegando, filmando pra sustentar a Mariana E aí, Mariana Tudo bem? Faz uma foto com a foto aí, ó Tá aí filmando Aí, ó Vem cá, vê se eu pegar o PH aqui de surpresa Mas Tem jeito não, né? A gente vai chegar aqui mais tarde hoje Alquim gel, é Aí, pessoal Quem tá chegando no canal agora e não conhece Tá aí os produtos, ó Glow de frio Camisa de criança Camisa feminina Camisa da Mara Tá vendendo até baralho pra truca aqui agora Aí sim Diferenciado Cheirinho Pretinho Toca Bolsinha Toquinho do chave Chaveiro Carregador do telefone Bolsinha Cartela de adesivo Adesivo de parabéns Aqui é pra Quem pega a bandeira de lona Vamos lá Capinha de porca Plaquinha Boné Bermuda Camisa normal Botina Ó Isso aí É não, Mariana? Claro Então fica assim, pessoal Olha o patinete Ano passado troquei o adesivo lá na traseira do baú também Era o outro Aí eu tinha tirado Coloquei um Diferenciado E aí, Eduardo Comeu ozinho na roda preta, não foi não? Porque você olhando assim, ó Aqui lá não tava apresentando Nem na porta apresentava, tava saindo Isso aí fica gordinho Isso aí então, né, pessoal? Vamos continuar de prolonga Bora botar a pegada Ai Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Agora pega Agora pega Aí sim, meu irmão Agora é que fica perguntando os comentários Lá onde fica meu rádio Meu rádio fica aqui, ó Aí eu mandei passar o fio por dentro ali E o PTT fica aqui, ó Pra não ficar com a mão pendurada direto Se não dói a mão assim Fica segurando o PTT direto Aí o PTT fica embaixo O fio passa por dentro do painel E o rádio fica em cima Começa o parangolê novamente E o que é isso? 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 Bora E aí, João Estamos aqui, ó Juntamente o homem, viu? Será que é arte? E aí, João No brilho Isso anda no brilho Estamos aqui, viu? Dia 6 do 4 Também 20 Aí Patinete com a patinetinha Ah Salve, rapaziada Então é isso aí Finalizar mais um vídeo pro canal Estamos aqui no posto da Venoia agora O promotor chegou aqui em paz Tchau, tchau Vou dar um rolê com ele na cidade ali Deu de tarde Vai sair igual de noite Alô, rapaziada Estamos juntos aí Fez eu mandar uns 50 vídeos aí Pra galera Dos amigos Vai virar aí mesmo Fica na minha cabeça Uns 3 dias Eu tô aí na pimentinha aí Deu de semana passada Então Tinha dado só uns 3, 4 rolés nela Até hoje Vou dar uns rolés nela De vez em quando aí Fica mais aguardado A propaganda ali na loja É isso aí então, pessoal Queria estar lembrando, pessoal Também Da Protealto Segurador aí Que Estamos fazendo participação aí Tem meu link aí Na descrição dos vídeos Aí embaixo Pra você Tá fazendo cotação aí Pro seu seguro É um segurador aí Com um índice bem alto Tô falando aqui A respeito do meu nome Por exemplo também Pode ir Que é de confiança Com o meu link Vocês tem um desconto Mas tem que ser através Do meu link E tem o link aqui Na descrição do vídeo Falou, rapaziada É isso aí então Quem chegou agora no canal E não foi inscrito no canal ainda Se inscreva no canal Ative o sininho Dá seu likezinho Compartilha com os amigos Falou, rapaziada Agradecido aí Mais uma vez Tamo junto Até o próximo vídeo Timba Tchau Rapaziada Um dos primeiros vídeos Meu aí Saiu a pimentinha Do canal Esse é o primeiro Segundo vídeo E tá mostrando Pra vocês ela aí Essa Essa veira É a nossa ali Da loja de FM A gente fez ela mais aí Pra divulgação E Encontro Montamos um somzinho Uns cara preto aí Pra dentro aí Também A gente é dono do Instagram Saveiros Brasil Oficial Tá postando aí No cantinho Pra vocês aí O link dele Mostrar aí A suspensão Dela aí Como é que funciona Aí pessoal Que tem saveiro Quiser sair lá No Instagram Nosso de saveiro Brasil Oficial Lá Só Remarcar Pimentinha Capa do Do Instagram Aí Aí Ligou A geladeira Aí Isso é o compreensor Carregando o ar Então é isso aí pessoal Quem tiver saveirinho Quiser fazer participação Lá do nosso Instagram Lá Saveiros Brasil Oficial Pode tá postando Saveiros de vocês lá Que a gente remarca Essa aqui é a nossa Mascotinha Famosa pimentinha Pepper Pimentinha Pensa num xodózinho Tamo junto O que é Aí mente Aí Bota no canal Deu Continua aí a resenha Aí você já Descarregou Você nem Deu pra Você já descarregou Aí sim É verdureiro É Pessoal Estamos com os caminhões Aqui no bairro Planalto Aqui em Passo Ligas Aqui Onde que é As oficinas de caminhão Tá filmando os caminhões Pra vocês aí Hoje tá tudo junto Aqui Tá virando a câmera Pra vocês aí Olha lá a craia aí Toda a soja A patinete A lavadeira Não vai nem faz barulho É Está vendo aqui antes da venda. Isso aí, galera. Do you remember all those bands that we made out of the way